Oi gente, chegando no mercado, vamos pra comprinhas de meios aqui Dessa vez eu resolvi voltar pro Super Adega, vamos ver como é que tá aqui os preços Bora lá comigo Vou pegar agora bolinho, ó, pra merenda pra Letícia Acima de 6, tá saindo a 1,5 Vou pegar aqui, e só peguei suquinho até agora, né? Acabamos de entrar Vou levar uns 6 bolinhos desse aqui, ó, que eu peguei aqui Aquela sessão do desespero, muito chocolate, muito doces Pra quem gosta então, é de pirar, né? Confesso que esse mês eu dei uma assustada aí nos preços, né? Eu senti muita diferença do mês passado pra esse O café a gente pagava R$7,99, R$8,99 E aí a gente pagou R$10,49 ou R$10,99, uma coisa assim Tudo subiu demais, né gente? Tá muito caro as coisas Vou te mostrar o que eu peguei esse mês, ó Pegamos uma caixa de achocolatado A gente gosta bastante do Pirakides e Lelê também Peguei 2 de 30 ovos, 60 ovos Pão plus vita 2 pacotes de bisnaguinha Peguei morango, banana Alho Cenoura, batata doce Tangerina Aí peguei esses dois negocinhos de chamito pra merenda Um queijinho Chamito assim Esse fermentado Esse iogurte que eu gosto bastante dessa marca, ó Peguei ele em bandejinha também Requeijão A gente gosta bastante, gente As coisas dessa marca tanto de Minas Muito boa E peguei uma quali Ó, peguei 4 quilos de filézinho Aqui é uma alcatra suína Peguei aquela linguicinha com frango, ó De frango, de queijo e bacon Que a gente gosta Peguei duas bandejinhas de carne moída Aqui é uma peça de colchão mole Aqui é outra de alcatra suína Contra filé Cochinha e frango Aqui tem bacon Presunto Pegamos picanha Duas pacotinhas, ó Aquela outra linguizinha também Que a gente gostou bastante Que é a fina Essa outra aqui E tilápia Ó, aqui eu peguei Esse pacote de ouro branco Gente, meu bombom preferido da vida Eu amo Peguei essa caixinha de cereal Aí peguei um bônus de morango Cheats, doritos, fandangos Calypso Letícia e Lucas adoram Esse cooking aqui na destilha também eles amam Mais dois cheats Tem massinha de bolo Tem massinha de bolo Não tinha o chocomousse Eu peguei esse chocomousse Eu peguei esse chocomousse E um jaipim Peguei essa caixa de óleo Pra merenda, né? Esse sequinhozinho também que eu amo E só encontra lá no Super Adega Bish Torradinha Que a gente tá consumindo bastante Uma caixinha do meu café E o bolinho também que é pra merendinha Ó, aí peguei suquinho É, tangue, né? Que é o que a gente toma Só uva, laranja e maracujá Que é o que a gente consome Queijo enralado Ervilha Creme de leite Peguei quatro Peguei duas goiabadas Pipoquinha de micro-ondas Tá gostando bastante dessa aqui, ó Temperada Muito boa Peguei quatro pacotinhos Aveia Leite coelhançada Peguei esse aqui, ó Que ele é bem baratinho Tava R$2,69 Que é pra botar em cobertura de bolo Ou botar em cima da pipoca Doce quando eu faço Então eu compro o mais baratinho mesmo E comprei o Italac Dois também Pra tá fazendo sobremesa O que quiser, né? Peguei dois molhos De três reijos E dois molhos branco Molho de tomate Peguei ketchup e mostarda Vamos experimentar esse tá real Mas nunca usei ele Se você já usou Comenta aqui pra mim se é bom Peguei mostarda Que eu tava sem Eu gosto muito de temperar frango, né? Com a mostarda Suquinho pra merenda da Lelê, ó Peguei uva, laranja, maracujá Moranga e caju Aqui eu tenho nescau Aqui a uva passa Que eu amo Batata para Peguei dois pacotinhos Uma filinha normal Um macarrãozinho Mas ainda tenho aqui guardado Um fechado, né? Que eu peguei só um Três caixinhas de leite também Porque eu ainda tenho E um molho Ó, daqui eu peguei Papel, toalha Eu uso bastante Eu limpo os vidros, mesa Tudo com ele, né? Café Açúcar Peguei duas latinhas de atum Feijão Peguei dois quilos Peguei três latinhas de Red Bull Guarana natural Gin E saco de lixo Aí peguei também, ó Sabão, né? Eu só uso sabão líquido Nunca usei em pó na minha máquina Aí esse mês eu peguei esse aqui Tava de promoção Tava 18 18,90 Com dois litros E na embalagem, tá vendo? Aí eu peguei ele E peguei esse Amaciante Cheirei ele lá, né? O de... Aquela embalagem normal Acho que é de dois litros Se eu não me engano E gostei do cheirinho E essa aqui de cinco litros Tava na promoção Por R$14,99 E o meu querido Down Estava R$24,90 Aí eu falei assim Não, gente Vamos dar uma chance, né? Vamos experimentar outro Porque tá difícil o Down E como já tem Down aqui Pra dar um cheirinho Eu acredito que Vai ficar boa a roupa, né? Então, esse mês Escolhidinho foram esses Ó, aí peguei Esse ralinho de pé, né? Pastilhazinha pro vaso É... Lencinho Duas pastas de dente Sabonete Peguei minha tinta de cabelo Shampoo e condicionador Pra Lelê Shampoo e condicionador Do marido Peguei esse hidratante E o desodorantezinho Pra Letícia Desodorante pra mim Pro marido Papel... Papel não Guardanapo Protetor diário Esponja E dois Detergente E eu gastei Olha quanto esse mês, gente O bicho tá Tá falando feia a coisa, hein? Ó R$1.160,49 Muito caro, né? Tá muito caro as coisas, gente Meu Deus Aí Vou precisar repor, né? Coisa de geladeira Não tem jeito Tem que repor Mas o restante todo Em nome de Jesus Vai dar até o fim do mês Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Da comprinha de mês Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Se você é novo Compartilhar o vídeo E deixar aquele like Pra me ajudar também, tá bom? Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus Tchau, tchau